Música Governo identifica cidadão na entolônia-lores em rua, ralo falsificação, documento, veteranos. Ministro do Assunto, Combatente e Libertação Nacional, Júlio da Costa, Metamalicateten, cidadão na entolônia-lores em rua, ralo falsificação, documento, veterano, ralo falsificação, documento, veteranos, subsídio, fusoestado, não contra-lei. No Ngovernante, apresenta-o na cidadão ciránia, documento para a Polícia Científica e Investigação Criminal, atuvalo a detenção para a cirurgia, ralo processador, lei, bê, McVigora. Júlio Sarmento, Metamalicatóquistão, ralo participa cérémonia fúnebre, restos mortais saudosos na entolônia-lores em rua, e a município manufagem, quinta-nem. A gente tem 32 dias falsificados em documentos completos para o PSIC. A tocar a carne é para a nossa competência. A competência é que tem provas concretas, a gente tem que torcer a fazer medidas, a investigação que lhe é, depois dar os dados na Luzona, a gente tem que ter o tribunal. E a PSIC, a PSIC é que tem o tribunal. 32 dias, quase no município de Lima. Roussebalcao, Moziha, Suai, Moziha, Ainaro, Moziha, Maliana, Moziha. Então, não sei o que está. Depende do tempo dele. Já tem pouco tempo dele, depende do tempo dele também. Então, os dados de Bema que foram verificados em 2009, ou tem o levantamento de dados para a matéria de Sira, a torcer o monumento e o posto posto. Depende do tempo dele, mas agora promete. Meta Malik explica se continua a bucatuir, se deu uma irresponsabilidade para a falsificação do documento a do Saio veterano, também se for prejuízo para o orçamento estaduniano. Agostinho da Costa, Jemén. Agostinho da Costa, Jemén. Agostinho da Costa, Jemén.